Hoje, quando acordei, eu decidi Não vou sofrer mais, não Eu não tenho medo de perder O meu coração pra você Tantos dias sofri sem saber o porquê Quero ver flores no campo, os raios do sol Quero que passem as nuvens negras Eu quero você nos meus olhos, na luz da manhã Eu quero o reflexo do nosso amor Hoje, quando acordei, eu prometi Quero viver mais Já te olho sem ter que sofrer Pra me entregar a vencer Tantos dias perdi Sem saber o porquê Quero ver flores no campo, os raios do sol Quero que passem as nuvens negras Eu quero você nos meus olhos, na luz da manhã Eu quero o reflexo do nosso amor Eu te quero Eu te quero Como tem que ser Eu te espero Não vou mais sofrer Eu te quero Onde tem que ser Onde tem que ser Tantos dias eu perdi Tantas noites sem saber o porquê Tantos dias Tantas noites sem saber Quero que passem as nuvens Eu quero você nos meus olhos Na luz da manhã Quero ver o exército do nosso amor A luz da manhã